Há no seu olhar algo que me ilude Como cintilar da bola de gude Parece conter as nuvens do céu As ondas brancas do mar Astro em miniatura, microestrutura estelar Há no seu olhar algo surpreendente Como viajar da estrela cadente Sempre faz tremer, sempre faz pensar Nos abismos da ilusão Quando come onde vai parar meu coração? Música Música Há no seu olhar algo surpreendente Como viajar da estrela cadente Sempre faz tremer, sempre faz pensar Nos abismos da ilusão Como quando e onde vai parar meu coração? Música 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 Música